Fala aí galera, gostei de ir voltando com mais vídeo de sorteio E antes de começar aqui pessoal, tô gravando aqui essa introdução pra agradecer ao Vitor Nonato e também ao B7K Biel Que acabaram doando as contas aqui pra eu tá trazendo de sorteio pra vocês Queria agradecer ao Vitor Nonato pela conta do Akano X e também ao B7K Biel pela conta do Doflamingo Jovem Então pessoal, basicamente aqui eu vou tá fazendo o showcase das duas contas E também vou tá falando pra vocês como vocês podem tá participando do sorteio Então é essencial que vocês vejam o vídeo até o final, até porque eu vou tá mostrando as duas contas Então é legal pra vocês verem aí se vocês querem ou não essas duas contas que eu vou sortear aqui pra vocês, tá? E também como eu falei pra vocês, vou tá falando como vocês podem tá participando do sorteio Então é essencial que vocês vejam todo o vídeo pra vocês participarem corretamente aqui do sorteio E vocês não serem desclassificados na hora de eu tá sorteando aqui as contas Então pessoal, basicamente é isso, tá? Se você gosta deste vídeo de sorteio, já vai deixando um like mesmo que vocês não participem Porque se a gente atingir a meta de 600 likes, eu vou tá trazendo aí mais vídeos de sorteios Porque eu vejo aí que vocês curtem muito esse vídeo de sorteio Então cada vez que eu bater uma meta aí de mil inscritos, eu posso tá trazendo novas contas pra tá sorteando aqui pra vocês Aí galera, basicamente é isso, então sem mais enrolações, vamos pro vídeo? Bem pessoal, vamos começar aqui primeiro pela conta do Doflamingo Jovem Como vocês estão vendo pessoal, essa conta tem um Doflamingo Jovem level 75 Então pessoal, um dos melhores personagens pra vocês estarem jogando no meta atual Ele tá saindo muito melhor do que eu pensava Realmente é muito chato, tá jogando contra ele e jogando de Akane, tá? A barreira dele funciona muito bem Fora que as duas skills dele são skills muito legais, tá gente? Então é um dos melhores personagens que vocês podem tá usando na ação de crise atuais Realmente que altera muito bem o Akane Wax, tá? Você vai conseguir solar muito bem ele, tá? Se você fizer uma building também de crítico, você vai ficar ainda melhores personagens Então com certeza vocês devem utilizar ele no meta atual, ok? Que é um dos melhores personagens pra vocês usarem, tá? Então o personagem que eu sempre recomendo muito Então tenta upar ele pessoal, que ele já tá level 75 Então ele tá muito perto de ficar 5 estrelas, ok? Além dele pessoal, a gente tem na conta um outro personagem muito interessante Que é o Godstop Que ainda hoje é um dos melhores runners do jogo, tá? Então vocês podem tá utilizando ele pra fazer um time com o doflamigo jovem, tá? Eu acho que vai ficar uma combinação muito legal, ok? Fora isso a gente tem uns outros personagens aqui interessantes também Tem a Miss Golden Week Que é um runner muito legal de se jogar Uma runner muito tática, né gente? Mas tem vários players aí que jogam muito bem com ela Então vocês podem tá usando muito furtivamente essa skill da invencibilidade dela, tá? Realmente ela é um pouco chata de você batalhar contra, ok? Então personagens bem legais Temos outros personagens aqui, como Snakeman, como Roji Então vocês podem tá escolhendo uma equipe bem legal E bem pessoal, vamos agora pra conta do Akano X Que eu tenho certeza que vocês estão querendo muito essa conta aqui no sorteio Como vocês estão vendo pessoal, a gente tem o Akano X 5 estrelas Então basicamente aqui ele é o personagem mais forte do jogo, tá? Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar muito Se vocês conseguirem essa conta, como eu falei pra vocês Ele já tá 5 estrelas, então todas as traits dele estão liberadas Como vocês podem tá vendo Então se vocês conseguirem essa conta pessoal Tenho certeza aí que vocês vão solar muito na Sanctris Porque como eu falei pra vocês Ele é o personagem mais forte do jogo, né? Além disso, tem outros personagens aqui com as estrelas Vocês podem tá utilizando Tem o Fugitória, tem o Luftharou, tem o Laudressosa Que é um runner muito legal de loja Podem tá upando ele rapidamente Temos também o Sentomaru Que é um defender muito legal de loja também Então, personagens muito interessantes nessa conta Mas pessoal, o ponto alto aqui realmente é esse Akano X Que eu tenho certeza aí que vocês vão aproveitar muito Se vocês conseguirem esse Akano Então, uma conta bem legal Já tá level 19 Então vocês podem tá upando várias coisas aqui nessa conta, ok? E pessoal, basicamente pra vocês participarem dos sorteios É muito importante que vocês sigam esses passos, tá? Se vocês não seguirem um desses requisitos aqui Vocês vão ser desclassificados Então prestem muita atenção, tá pessoal? Primeiro vocês tem que tá inscritos no canal Você também tem que dar o like nesse vídeo E também comentar na aba dos comentários Hashtag especial 28k E além disso, pessoal Vocês tem que convidar um amigo Pra tá comentando aqui no vídeo E falar que veio por você Que nem esse exemplo que eu tô passando aí da tela, tá? Então é muito importante que vocês sigam todo esse espaço E atenção, pessoal Sem spam de mensagens Porque se eu ver se você spamou aqui o chat Você vai ser desclassificado Da mesma forma também se você ganhar no sorteio Por exemplo, se você só usar a hashtag e ganhar no sorteio E você não cumprir os outros requisitos De chamar um amigo, tá inscrito no canal Dá like no vídeo E você também vai ser desclassificado Então prestem muita atenção Tô falando isso porque teve algumas pessoas Que já ganharam o sorteio E foram desclassificadas porque deram spam Ou porque não chamaram uma amiga aqui Pra tá comentando no vídeo, tá bom? Então sigam todos esses passos Que vocês não terão problema no sorteio Beleza, pessoal? Então é muito importante vocês seguirem Qualquer dúvida que vocês tenham aí Deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo pra vocês E o resultado do sorteio, gente Vai ser na próxima sexta Dia 10 de dezembro, ok? Então exatamente ao meio-dia Eu vou postar na aba da comunidade Os vencedores, tá? Porque são duas contas A conta do Doflamingo Jovem E também do Akanu X Vou estar sorteando na aba da comunidade, tá? E atenção, pessoal Só pra vocês não ficarem nenhuma dúvida Primeiro eu vou estar sorteando a conta Do Doflamingo Jovem E depois eu vou estar sorteando Essa conta do Akanu X Como eu falei na ordem do vídeo aqui, tá bom? Então vai ter o vencedor da conta do Doflamingo Jovem E também o vencedor da conta do Akanu X Só pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida Mas eu aviso lá Quando eu anunciar os vencedores Eu falo, ah, o vencedor aqui da conta do Doflamingo Jovem Foi fulano E aí o vencedor da conta do Akanu X Foi outro, entendeu? Então deixa que eu aviso pra vocês Pra ninguém ficar com dúvida, tá, gente? Mas basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado aqui das duas contas Gente, se inscreve no canal Porque se a gente atingir a meta de 29 mil inscritos aqui Eu vou estar trazendo um outro vídeo de sorteio, ok? Então galera, basicamente é isso Eu gostaria de agradecer muito aqui quem doou as contas Porque me ajudou bastante, tá? Pra estar fazendo sorteio pra vocês E, como eu falei pra vocês Quando a gente bater uma nova meta Eu vou fazer novos sorteios Porque é uma coisa que eu vi que vocês gostaram muito Então vou estar trazendo cada vez mais aqui pro canal Beleza, pessoal? Então galera, basicamente é isso Se você gostou do vídeo Deixa o botão com o like Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhuma novidade Que não é o Peace About Rush Então galera, basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!